Oi gente, eu sou a Ana e hoje eu vou mostrar pra vocês o preparo de um café da manhã que leva literalmente dois minutinhos pra preparar. É nutritivo, é vegano, é balanceado. Eu já tenho um vídeo aqui no canal do preparo desse Overnight Oats, só que no decorrer dos meses eu percebi que surgiram muitas dúvidas. Então hoje eu vou preparar alguns desses Overnight Oats, explicando pra vocês a lógica por trás desses preparos. E pra preparar esse Overnight Oats você vai precisar, é claro, aveia e semente de chia. Eu sempre uso a proporção de meia xícara de aveia em flocos e uma colher de sopa de semente de chia. Isso seria uma porção pra um café da manhã. Então eu acrescento aqui no recipiente. Quanto a recipiente você pode usar o que você quiser. Eu gosto de usar esses vidrinhos assim, mas se você quiser fazer já numa tigela, também pode. Vou mostrar daqui a pouquinho essa opção. Se você quiser fazer uma porção maior pra vários dias, também pode. Vou mostrar também daqui a pouquinho. Então eu acrescento aqui a semente de chia e aveia em flocos. Depois, o que eu gosto de acrescentar, às vezes, é um pouquinho de adoçante culinário. Se você preferir açúcar ou se você preferir não acrescentar nada, não adoçar, não precisa. E um pouquinho de extrato de baunilha. Isso daqui seria a receita básica. Agora, de líquido, você sempre utiliza a mesma quantidade que você usou de aveia. Por exemplo, eu usei meia xícara mais um terço de xícara. E o que você pode usar aqui? Eu gosto de usar leite vegetal e água. Mas você também poderia acrescentar leite vegetal e iogurte, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ou somente água. Se você usar somente água, não fica tão cremoso, mas funciona também. E aí você mistura. Coloca uma tampa, se você quiser. E leva lá pra geladeira. E, por exemplo, eu faço à noite e de manhã eu vou lá, pego o potinho. E aí você vê que a consistência ficou bem cremosa. E o que eu gosto de fazer aqui tem duas maneiras de consumir. Agora é a parte onde você vai acrescentar alguma fruta. Então você pode acrescentar a fruta já direto aqui no recipiente, no potinho que você preparou esses overnight oats. E aí se você quiser, você acrescenta a fruta, coloca uma tampa, leva com você pro trabalho, pra escola, pra onde você quiser consumir. E vocês podem ver que fica super cremoso. Gente, fica uma maravilha. Aqui já tá pronto pra ser consumido. Você não precisa fazer mais nada. Só isso mesmo. Outra coisa que eu gosto de fazer é transferir pra uma tigela. E aí você acrescenta as frutas e consome. Mas é claro que isso aqui é opcional e também vai acabar sujando mais um recipiente. Mas às vezes é mais fácil pra você colocar as frutas se você fizer dessa maneira. Outra coisa que você pode fazer é já acrescentar as frutas na hora que você vai preparar. Eu vou mostrar depois mais opções, mas por exemplo, essa opção aqui, eu coloquei a mistura de aveia, chia, líquido. E aí eu já vou acrescentar no caso a fruta que eu tô usando abacaxi e manga. Gente, qualquer fruta serve aqui. Não preciso usar essas frutas que eu tô mostrando. E aí você dá uma misturadinha. Também acrescentei lascas de coco. Se você tá muito na correria de manhã cedo, já deixa prontinho. Coloca aveia, líquido, chia, tudo. Já coloca a fruta, tá prontinho o seu café da manhã. Esse aqui, gente, também é uma ótima opção de lanchinho. Agora outra coisa que você pode fazer, é claro, é já preparar numa tigela. Você não precisa usar esses vidrinhos como eu mostrei. É só porque realmente ele fica até mais bonito, né, esteticamente usar esses vidrinhos. Mas qualquer tigela, qualquer potinho serve. Então não é necessário fazer porções individuais. Mas você pode fazer porções maiores pra vários dias já num pote maior. E aí aqui outra ideia é você usar leite vegetal e iogurte. Eu tô usando um iogurte de soja aqui, de baunilha. E aí eu não vou acrescentar nenhum tipo de adoçante, nem açúcar, nem extrato de baunilha. Porque o iogurte já vai adoçar o suficiente. Por exemplo, aqui eu já tô acrescentando a fruta na hora do preparo. Porque daí de manhã cedo eu acordo e tá prontinho o meu café da manhã. Não preciso fazer absolutamente mais nada. Então isso aqui é uma opção também ótima. Eu acho que é um dos jeitos que eu mais tenho feito recentemente. Pego de noite, faço essa mistura, já coloco a fruta. De manhã eu acordo, tá prontinho. Se tiver muito seco, você achar que gosta de uma consistência mais líquida, acrescenta um pouquinho mais de leite vegetal ou acrescenta um pouquinho mais de água e tá prontinho pra ser consumido. Tem várias variações de sabores que você pode fazer com esses overnight oats. Então você não precisa ficar restrito a usar somente baunilha e leite vegetal. Uma opção que eu gosto muito de fazer, mais assim, chocolatuda, eu gosto, por exemplo, de acrescentar um pouquinho de café. Café que eu diluí em água. Aí eu acrescento cacau em pó e meia banana amassada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição direitinho os ingredientes, as proporções. E aí você mistura, levo lá pra geladeira e na manhã seguinte tá essa coisa extremamente cremosa. E aqui no caso eu vou transferir por uma tigelinha pra consumir, mas você poderia consumir direto aqui pra fora do pote. Você pode usar um potinho um pouquinho maior, sei lá, esses vidrinhos de conservas e aí dá espaço pra você colocar bastante fruta, por exemplo. E então você pode variar, você pode fazer sabor cacau. Se você quiser um saborzinho, por exemplo, morango, você pode picar morangos bem pequenininhos e misturar aqui. Porque daí o morango vai soltar o líquido e vai dar um overnight oats sabor morango. Maravilhoso também. E aí você pode acrescentar um pouquinho de banana também, se você preferir. Então existe uma variedade de modificações que você pode fazer aqui. Outro sabor que eu adoro, sou apaixonada, é sabor bolo de cenoura. Então aqui eu acrescento aveia, semente de chia. E aí essa opção aqui eu vou fazer com leite e iogurte. Mas não esqueça, você pode usar leite e água, somente água, o que você preferir. Então eu não acrescento açúcar ou baunilha, porque o iogurte ele é de sabor baunilha. Então já deixa esse overnight oats adoçado. E aqui você pode ver que eu utilizei um recipiente um pouquinho maior, que eu até recomendo, porque facilita na hora de você misturar. E também na hora de você consumir. E olhem a coisa maravilhosa que tá isso daqui na manhã seguinte. Isso aqui, gente, fica muito bom. Fica literalmente um saborzinho de bolo de cenoura. Outra opção que também eu gosto muito de fazer é um overnight oats mais proteico. E aí aqui o que eu faço é acrescentar proteína em pó vegana. No caso aqui eu tô acrescentando uma proteína em pó vegana sabor cacau em pó. Mas qualquer proteína em pó vegana que você quiser utilizar funciona. Então é o mesmo princípio, aveia, água ou leite, proteína em pó vegana. Aí eu misturo. Aqui eu já acrescentei um pouquinho de banana e morangos. Na manhã seguinte, vou lá na geladeira, pego e tá prontinho o meu café da manhã. E olha a cremosidade que ficou isso aqui, super simples. Então essas seriam mais ou menos as variações que eu queria mostrar pra vocês. Mas não esqueça, você pode utilizar qualquer fruta aqui, gente. Você pode usar, fazer variações de sabores. Sabor morango, acrescentar um pouquinho de morango picadinho. Sabor canela, acrescentar um pouquinho de canela, sabor cacau e assim por diante. E então o que eu tinha pro vídeo de hoje eu acho que era isso. Eu vou deixar mais informações aqui embaixo, mais dicas. Não deixa de conferir. Todas as receitas que eu mostrei aqui também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Direitinho as proporções. Dê uma olhadinha. E beijos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.